Olá galera, beleza? Jornal da Rádio, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, esse vídeo que eu vou gravar mais um stop de rebaixada de Brasil que é pra vocês, rapaziada. Rapaziada, nesse vídeo de rebaixada de Brasil, vou mostrar uma grande novidade que pra vocês aqui vai que topo demais, velho. Né, novidade mesmo que já muita gente tem, mas que não tem, não pegou a beta, não consegue saber dessa novidade top que lançou aqui no rebaixada de Brasil que eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo, tá rapaziada? Então, antes de começar, vai estrando seu like aí pra fortalecer o seu canal e se inscrevam no canal, rapaziada, que a gente tá rumo a mil inscritos. Nesse momento que eu tô gravando tá faltando 15 inscritos, rapaziada, é muito pouco mesmo, rapaziada. Então, se inscreve aí pra me ajudar, né, rapaziada, não vai custar nada na vida de vocês, né, rapaziada. Então, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho da educação, porque tá assistindo o canal e também passa também na minha rede social. E também passa também na minha rede social, né, rapaziada. Então, bora pro vídeo. Rapaziada, primeira novidade que eu já vou mostrar pra vocês aqui, ó. O personagem tá com a Juliette pesada, ó. O personagem tá com a Juliette zona. Primeira novidade que eu vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada, é aqui dentro do carro aqui, meu irmão. Aqui dentro do carro, velho. Mano, é, tem gente ficou feliz por umas coisas, mas, rapaziada, agora tem câmbio manual, meu irmão. Câmbio manual. Agora é aquela frescurinha do seu celular virar não, minha cara. Agora é que é pros raiz, é pra buscar a raiz mesmo, que agora é a câmbio manual. Agora, hein, fica só de direita, rapaziada, que é pros frescos, tem que ser pros raiz aqui, é manual, fi. Agora, rapaziada, faz a Xdrift foda demais, rapaziada. A gente engata a primeira, a gente chega na culpa de segundo, puxa o freio de mão, pisa, rapaziada. Agora vocês vão ver, eu vou fritar muito o pneu, eu vou fritar pneu, eu vou fritar pneu, só a bobola, aqui ó, eu tô de primeira lá, eu tô de primeira marcha, aqui é esse negócio aqui, é pra ler, só que ó. Eu vou deixar, eu vou dar ré aqui, ó. Cadê? Aqui ó, ré, aqui ó. Dá ré. Agora é pra frente, aqui ó. Tá na primeira marcha, ó. Fica vendo, já foi a contente de girar, ó. Ó, não anda mais, não. Cortando de girar, vai gastar a segunda. Eita, pô. Tá gostoso demais, velho. Tá muito bom pra gente, rapaziada. Uma coisa, é uma crítica aqui que eu vou deixar aqui, velho. Crítica não. É um comentário, não, é uma... Tô me expressando aqui. É o cego, velho. Tipo, não sei, velho. Mas ficou muito ruim, mesmo, muito ruim, minha posição de trocar a marcha, rapaziada. Por quê? Porque o caboclo tá aqui na celebração, aqui ó, pisando aqui, ó. Tipo, a gente tem que tirar o dedo do acelerador aqui, ó. O dedo do acelerador e engatar a marcha, ó. Isso é ruim demais, rapaziada. Isso é ruim, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. O cara tá pedindo marcha, ó. Pedindo pra passar marcha. O tiro já tá lá em cima, ó. Eu tenho que soltar pra engatar, velho. Não ficou meio estranho, sem mais. Não tem nada, rapaziada. Agora... Agora vocês saem da frente do pai, que o pai vai enfrentar muito o pneu, velho. E o que eu mais queria? Fazer back-entry, meu irmão. Back-entry vai ser uma delicinha pra fazer com isso aqui, rapaziada. Back-entry vai ser uma delicinha. Rapaziada, foda o SEB demais, velho, no Discord. Pra ir colocar kit-anglo nos carros, velho. Kit-anglo nada mais, nada mais pra virar mais. Pro carro virar mais. Ó o tempo que o carro vira, ó. Ó o tempo que ele vira. Ó o tempo que ele vira, velho. Não dá pra fazer, deixa assim, não, velho. O que o time vai virar a cabo, rapaziada. Eu vou falar com ele, eu vou falar com ele, nos perguntar o SEB. Olha, olha. Ah, meu irmão. E a segunda coisa aqui, que é uma delicinha. Bom demais. Hum, tipo, não fiquei tão felizão assim. Mas, dá pra fazer vários vídeos com esse aqui, rapaziada. Que agora eu tenho um sistema de pegar dois carros mesmo. Ah, que coisa boa, meu parceiro. Aqui, ó. Abre aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. O sistema de pegar dois carros aqui, ó. Só vem aqui, é um easter egg. Vem de boi aqui. Ó. Vai, vai, meu cachorro. Vai, vai. Vai. Aí, você encontrou um easter egg escondido, rapaziada. Puta. Pega um carro aqui, tô com o meu chave a tênis aqui. Deixa eu engatar aqui, ó. Vai, meu irmão. Que R de Ré, né? Rapidão. Ó, ó. Vamos mostrar pra vocês, ó. Não é brincadeira, não é zoeira, ó. Vamos vir devagarzinho aqui, ó. Tcharam! Tem um Celta ali, meu irmão. Tem um Celta ali, meu irmão. Tem um Celta. Cheguei, parceiro. Aí, filha. Tem dois carros agora, meu irmão. Tem dois carros, ó. Que delicinha, ó. Ó, tem dois carros. Tá funcionado. Fazer tudo, velho. Agora tem dois carros no jogo, velho. Cê tá doido. Sebe agora fez uma... Baita coisa top, velho. Olha. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Muito top, hein, rapaziada. O Sebe... Deixou até que ser esse jogo agora, velho. Dá pra pegar dois carros, velho. E tem mais uma novidade também que não é tão importante assim, mas pra gente que gosta. Ó, vou bater aqui, ó. Sai, cachorro. Sai. Sai, meu irmão. Vou abrir aqui, ó. Oxi. Caralho. Descobri um bug. Descobri um bug, rapaziada. Caraca, a retinha não tem física, velho. Ué, claro que tem, velho. Tem que ter. Oxi. Tem que ter física, sim. Será que é só puxar o Baita que não tem? Porque esses dos carros que eu tava jogando hoje tinha. Uma coisa que eu não consegui também, velho, que o Sebe... Oxi. Peraí, né? Ah, velho. Vou pegar com o Celta aqui. Vou pegar com o Celta. Pode tentar engatar aqui, fio. Acho que agora funciona. Meu Deus, cara, já não tem física, velho. Caralho, sabe? Pô, tu cagou com os carros, velho. Tá de brinques, velho. Ah, velho. Cadê, velho? Tem física, não tem física. Eu já vou colocar isso. Eu vou descer pra ele, velho, lá. Vamos deixar o carro aqui de boa aqui, ó. Vamos descer de carro, velho. Não tem física, velho. Porque hoje eu tava jogando. Tava tendo física, sim. Eu vou entrar aqui, ó. Vou entrar aqui. Sabe que tem como pegar com esse carro, rapaziada? Sabe que só passa lá e pegar os tracks de novo. Sabe que tem? Não sei. Também tá tendo bugs aí. Quando a gente desce do carro aqui, rapaziada, ó. A gente entra no carro. Ó, vai. Vai aparecer tipo um volante aqui, ó. Ó. Ó, agora não foi. Ah, tá sacado com a minha cara, né? Ficou top demais, rapaziada. Isso aqui, hein? Agora eu tô... Ó. Agora a outra... Agora a outra novidade, rapaziada. Também muito top, minha rapaziada. Bora lá, bora lá. Na oficina, rapaziada, ó. Ó o borrachão. Mano, os carros tá saindo muito de lado, véi. Ó, de segundinho aqui eu faço drift de boa. De segundo aqui, ó. De segundo eu faço drift de boa. Agora pra aumentar o tamanho do talo da roda, rapaziada. Olha isso aqui. Agora também tem esse negócio embaixo aqui, ó. Bonito demais. A novidade é isso aqui, ó. Ó. Tá vendo o tamanho da roda? Ó, fica melhor. Fica... Olha o tamanho do aral, ó. Ó, vamos então. O tamanho do pneu. Eu prefiro o pneu. Ah, me marim. Chega até eu tá com rodão, meu irmão. Rodão não. Tá com espinosão top. Ó, bora. Caramba, hoje o carro ficou, véi. Ah! Caramba, véi. Olha isso aqui, véi. Você tá doido, véi. Dá pra fazer trilha, véi. Vamos então uns drift assim, rapaziada. Olha isso, véi. Coisa feia. Olha isso. Sai que dá pra sair de sexta com esse carro? Uma coisa que o sérgio colocou errado aqui, véi. Que o chefe vai ter sexta, macho, véi. O chefe vai ter sexta, macho, véi. O chefe não vai ter sexta, macho. Ó. Ó, bora ver se sai de sexta. Ó, tá com isso aí, ó. Caramba, véi. Mas vou colocando na vida real. Na vida real e ele sai de quinta. Não, sai de quinta não. Ele vai até quinta, macho. Olha, o bicho tá andando pra ficar, caramba. Já tô tendo mais ideias com esses pneus aqui, rapaz. Ela vai fazer um barco louco. Bora aí. Antes, antes. Com a ponta, o chavete. Tchau, tchau, tchau. I got, I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzlin' like a snare. Hang me on, I'm fire. I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know That, baby, you're the best. I got that summertime, summertime sadness. S-s-summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, 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 oh. I'm feelin' electric tonight. Cruisin' down the coast, goin' by my dinner. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh, my God. I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzlin' like a snare. Hang me on, I'm fire. I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. Então, até que é de boa. Só que é difícil fazer o drift, rapaziada. O camono é outra vida, né, rapaziada. Então, eu não fui muito bem. Porque eu tava acostumado... Porque eu já tava acostumado com o câmbio automático ali mesmo ali. Só chegar. Fazer o drift ali, né, rapaziada. Só que agora eu vou dar uma treinada aqui do câmbio manual, rapaziada. E meu foco agora é câmbio manual. Câmbio manual que é raiz, entendeu? Então, rapaziada, se você gostar desse vídeo aqui, vai deixando só. Se inscreve no canal e ativa a notificação. Porque até todo dia, eu quase que eu não. E também passa também na minha rede. E só se você não me dá no seu posto, ele é fortalecido, ele também passa... É, também passa também na minha rede sociais. E muito obrigado por dar aquele vídeo no final. E tchau! E tchau!